A equipa do Ministério da Saúde e o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura já avaliaram 18 universidades privadas e públicas. Entre o número, 15 universidades já preencheram critérios, mas 3 universidades não preencheram critérios do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda, no entanto, as 3 universidades, como o PAS, ETI e Instituto de Boa Ventura, SAME, para completar os requisitos do Ministério da Saúde e OMS. 7 critérios que necessitam preencher são usar máscaras, distância social e física, quando detetou os alunos que têm sintomas COVID-19, devem ficar em casa, desinfetação antes e depois participar às aulas, preparar hand sanitizer e preparar água potável para lavar as mãos, preparar lixeiro, ambiente limpo, formação às matérias de educação da COVID-19. O Ministério já deu possibilidade a todas as universidades para reativar a aprendizagem segundo as critérias. Aqui pelo Ministério da Saúde e Ensino Superior, continuam a monitorizar as universidades privadas e públicas que preencheram as critérias.